É uma reviravolta importante porque é o executor dos assassinatos da Marielle e do Anderson que é fechando um acordo de delação. Ela se soma à delação do Elcio de Queiroz, que era quem dirigia o carro no dia das execuções. Então, se essas mesmas delações forem na mesma direção e se o Rony Lessa trouxer elementos de prova para o processo que corroborem aquilo que o Elcio de Queiroz já falou a coisa vai ganhando corpo e se pode avançar na questão do mando. É quase uma ilação o que está aí na praça e também o que os repórteres que cobrem o caso há bastante tempo tem de bastidores porque o caso corre em segredo de justiça, a delação ainda está sigilosa ela ainda não foi homologada, mas como ela subiu para o STJ para a homologação e são algumas autoridades que têm um foro no STJ, que é o outro tribunal superior que não o Supremo você pode fazer algumas exclusões. É uma autoridade de foro, mas não é nem presidente da república, nem deputado federal, nem senador. E a autoridade com foro, que já foi mencionada nesse caso anteriormente é o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado Domingos Brazão.